E aí pessoal, belezinha? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e hoje eu estou passando aqui para dar um alerta em relação a esse período de chuva, não sei se na sua região está chovendo, mas aqui na nossa região está chovendo bastante, então tem que tomar muito cuidado em relação a questão da umidade, tem muito cachorro que às vezes tem ali a sua casinha, mas chega esse período de chuva, às vezes tem goteira, está ali estragado, acaba ficando ali numa terra, onde depois vira lama, então providência de tirar o animal desse local, tem gente mesmo que coloca o animal na corrente, na terra e coloca ali uma casinha, alguma coisa, tem uns que nem casinha, tem infelizmente, então esse período de chuva, muitos cães infelizmente acabam ficando na lama, então dá um jeitinho para tirar desse local, coloca no local onde que é cimentado, isso daí tudo para poder estar preservando a saúde do animal, porque se adoecer, fica bem caro para poder estar cuidando, e aqui na região nossa mesmo, na nossa cidade especificamente, quase que a palavra não saiu, não tem clínica veterinária, a gente até tem aqui veterinário que vem na casa, mas a gente não tem uma clínica para poder levar o animal para poder estar recebendo socorro imediatamente, então tem que levar para Montes Claves, então aqui tem que ser redobrado os cuidados, aí na sua região tem hospital veterinário, tem clínica veterinária, se tiver comenta aí, tá bom? Porque infelizmente aqui a gente não tem, então tem que tomar muito cuidado, inclusive mesmo tem muitos cães que nesse período começam a tossir, tem uns que até espirram, justamente por causa da questão da umidade, então dá uma olhadinha, porque às vezes tem um paninho e tudo ali na casinha, mas o cachorro como anda muito ali no terreno, molha as patas, ele entra para dentro da casinha e acaba molhando tudo, e acaba dormindo dentro da umidade, então você olha, às vezes está seco pelo lado de fora, mas lá dentro o pano dele às vezes está úmido, aí fica dormindo em cima daquilo, dá fungo, dá problema de pele e também aí muito problema de saúde, tá certo? Então chamando vocês aqui para dar uma atenção em relação a isso, vai lá agora na casinha do seu cachorro, se está pegando chuva, tranquilo, não tem problema se não tiver goteira, se não tiver vazando água, porque talvez tenha lá casinha, está coberto, é debaixo de uma área, não tem problema, mas mesmo assim olha dentro da casinha para ver se o pano está seco ou se está úmido, se tiver úmido, troca, beleza? Deixando a dica para vocês aqui, porque quando está chovendo assim, tem muitas pessoas que infelizmente deixam muito o cachorro ali, meio que de lado, porque tem uma casinha ali, tem pano, então na cabeça da pessoa está tudo ok, mas é bom conferir para depois não ter problemas, beleza gente? Forte abraço, aqui todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!